Uma mulher estava ajoelhada, implorando pra que Santo Antônio lhe arrumasse o marido. Ô meu Santo Antônio, me tire desse caritó, eu não aguento mais. Santo Antônio, me arranje um namorado. Só que o Dudu Gasguito ia passando na mesma hora. Tio, a senhora não tá pedindo pro santo errado, não? Não, santo do casamento é Santo Antônio. Mas não é o São Jorge que tem de dragão?